Olá, seja bem-vindo novamente ao canal da Redes Desafios. Nós preparamos para você uma série de vídeos com ferramentas que você pode utilizar, ferramentas gratuitas na gestão do seu negócio, principalmente ferramentas da área de marketing. Nós hoje vamos começar a mostrar para você uma ferramenta chamada Web Trends, que é uma ferramenta que mostra o quão um determinado termo está sendo procurado na internet, como o nome da sua empresa, o nome de um produto. E após essa ferramenta, você vai ver outros vídeos mostrando para você recursos de graça na internet em que você pode utilizar para gerir melhor o seu negócio. Um grande abraço para você e fica aí com a nossa primeira ferramenta que eu trouxe para você aqui no canal Talentos e Desafios. Vou mostrar para vocês o Google Trends, uma ferramenta fantástica, uma ferramenta maravilhosa para você que quer conhecer mais sobre a sua empresa, quais são os termos que são mais pesquisados sobre a sua empresa, sobre o determinado produto, basta você, no navegador, digitar Google Trends. Qualquer navegador, você vai digitar Google Trends, provavelmente deve ser o primeiro item que vai aparecer para você e ele vai abrir uma interface para você fazer pesquisa. Digamos que você queira saber alguma coisa sobre a sua empresa, por exemplo, vou digitar a Vila Soft, que é a nossa empresa de software de gestão empresarial, e aqui já mostra uma série de informações sobre a Vila Soft. Nos últimos 12 meses, eu posso procurar em todo mundo, em alguns países, posso separar por categoria, posso fazer comparações, ou seja, eu quero saber alguma coisa sobre a Vila Soft. Então, o que é o Google Trends, na verdade? O Google Trends é uma ferramenta que apresenta gráficos com a frequência em que um termo particular é procurado, em várias regiões do mundo, em vários idiomas, o quão quente aquele termo está sendo procurado em um determinado momento, ou em todo o tempo da internet. Muitas vezes, alguns termos, você consegue procurar desde 2004, por exemplo, quando o Google começou a indexar, gerar esse conjunto de informações, até hoje você consegue pesquisar qualquer coisa. Por exemplo, eu vou abrir empresas sobre café. Antes de abrir empresas sobre café, eu posso procurar e saber como que está a procura do café. Bom, lembrando você que isso aqui é somente da ferramenta Google, mas é o que pega no mundo inteiro hoje, o Google é a ferramenta de pesquisa, você vai comprar alguma coisa, infelizmente ou felizmente, você vai no Google. Então, sobre café, por exemplo, ele está mostrando para a gente aqui uma curva de pesquisas, onde eu tenho quais são os países onde foram procurados café, o que está acontecendo. Eu posso procurar, por exemplo, desde 2004 até hoje, o que está acontecendo com a pesquisa sobre café. Ah, eu quero procurar sobre café somente no Brasil. Então, eu vou vir aqui no Brasil, selecionei Brasil, e eu tenho tudo sobre café. Eu quero comparar café com chocolate, ou seja, como que está a procura entre café e chocolate. Você viu que eu simplesmente enchei em preencher um termo que aqui ele fez para mim. Ah, eu quero ver, comparar ainda com caputino. Então, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai fazer um termo. Então, você pode comparar uma série de coisas aqui. Como você vê, é uma ferramenta maravilhosa, uma ferramenta que você não pode deixar de conhecer. Então, se o seu departamento de marketing não conhece, apresente para ele. Se você não tem o departamento de marketing, você mesmo pode usar. É uma ferramenta muito simples de utilizar. É uma ferramenta que você analisa tudo o que você precisa sobre determinado produto, ou determinada expressão que você quer utilizar. É uma ferramenta que, de acordo com as perguntas que você tem sobre o negócio, ela pode te dar informações que custariam muito caro em uma pesquisa. Eu acho fantástico essa ferramenta. Eu já conheço há algum tempo e utilizo os meus negócios. Essa é mais uma ferramenta, então, que eu trouxe para você aqui no canal Talentos Desafios. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu curtido, se inscreva no canal. e prestigie a gente para a gente trazer mais ferramenta para você. Um grande abraço para você e obrigado por ter prestigiado a gente.